Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O Peru assumiu sua primeira derrota na Comebol Liga Evolution Sub-19 Femenina 2023. A seleção feminina Sub-19 do Peru sofreu sua primeira derrota na Liga Evolutiva Femenina Sub-19 que a Comebol vem desenvolvendo no Uruguai. Depois de vencer o Chile e a Venezuela nos dois primeiros dias, as seleções não conseguiram enfrentar a potência colombiana e foram derrotadas com um placar bastante grande. Nas duas apresentações anteriores, as seleções haviam vencido os rivais pela menor diferença, conseguindo subir ao topo do torneio, o mesmo que dividiam com o Brasil, seleção que liderava pelo saldo de colos. Porém, a dura derrota para a seleção colombiana fez com que caísse para a terceira colocação na competição. O Peru foi rebaixado para o terceiro lugar do grupo B depois de perder para a Colômbia. A equipe do Cafeter não teve piedade dos Blanqui Rojas e marcou seis gols, proporcionando uma das maiores vitórias da competição até ao momento. Porém, esta posição na classificação pode variar nos próximos dias, pois a seleção peruana tem um jogo a menos que a sua congênero colombiana, pelo que se conseguir superar o Brasil no dia seguinte recuperará o segundo lugar do grupo. Se conseguir um resultado positivo contra a Canarinha, o time bicolor entraria na briga pelo terceiro lugar neste torneio que está sendo disputado nos estádios de professor Alberto Supici e Joano Gaspar Prandi, na cidade de Colónia, no Uruguai, e que serve de preparação para o que será o Sul-Americano Sub-20, que será realizado em 2024. Esta poderia ser classificada, até ao momento, como uma das melhores participações de uma seleção feminina peruana em competição realizada pela CONBOL, e também um dos melhores desempenhos de uma seleção menor peruana, tanto masculina quanto feminina, nos últimos anos em onde bicolor. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.